Olá pessoal do CicloNews, eu sou o Renato Demarck, vou dar mais uma dica aqui para vocês hoje. A dica de hoje é como instalar o NoTubes, o líquido, para remover a câmera do pneu. Começando aqui com o aro, esse é um aro próprio para usar sem câmera. Ele não tem o furo do raio, ele é tudo fechado, é um aro próprio para usar sem câmera. Esse aqui é o bico da roda, que é uma roda Mavic, é um bico próprio para usar sem câmera. Vou instalar aqui para vocês. Coloco essa borrachinha que é para vedar o aro. E essa aqui é a porquinha que vai segurar a válvula, o bico aqui da roda. Aperta na mão, sempre na mão, encostou, firme, até se está lá do bico. Vou falar um pouco do pneu agora. O pneu recomendado para uso sem câmera é um pneu sem arame. O pneu de quebra, que ele dobra, que é um pneu que se encaixa melhor aí no ar. Vamos lá. Na instalação do pneu na roda, o indicado é sempre colocar o escrito perto do bico. Tá? Então vamos lá. Vou encaixar um lado do pneu. Então vamos lá. Pra achar uma lateral do pneu. O bico sempre na direção do escrito aqui do pneu, da marca. Lembrando que esse pneu é um pneu que é para ser usado com câmera. Porém a gente vai usar ele sem câmera. A gente vai usar um líquido da NoTubes ou Stans. Um dos mais usados ali no mundo inteiro. Esse aqui é um copinho de medida. Nesse caso aqui a gente vai usar dois copinhos desse por pneu. O esquema aqui é deixar sempre de ponta cabeça. O bico aplicador. Alivar ele. E soltar o líquido sempre assim. Nunca virar assim. Sempre ponta cabeça. Solta o líquido. Solta o líquido. Segura. Vou colocar aqui dentro do pneu. Os cristais do Stans ficam sempre lá dentro. Então é legal pegar aqui de volta um pouquinho. Mexer. Por de volta. Vou por outra medida. Aqui a gente vai usar duas medidas. Mesmo processo. Agora vou fechar ele aqui. Lembrando que deixando sempre o bico. O líquido para baixo e o bico em cima. É a melhor maneira aqui de instalar o pneu. No caso com o líquido. Fechando as duas laterais juntas aqui. 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 Um pouquinho difícil de ser instalado no ar tubers. Vou usar a esclátula. Vou colocar o caixário. Vou usar uma bomba manual. Enchi o pneu, veja se a lateral do alho está bem encaixada. Um pouquinho de líquido aqui, fechei a válvula, deixo um pouco de líquido para ele se acomodar aqui nesse pneu, de um lado. É isso aí, mais um pneu com líquido instalado. Valeu!